Um grande evento marcou as comemorações do mês das mulheres no Tribunal de Contas dos Municípios, organizado pelo Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência. O auditório ficou lotado de servidores do órgão, conselheiros, procuradores, juízas, advogadas e outras autoridades. Quatro mulheres foram homenageadas. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, a goiana Laurita Vaz, a juíza Patrícia Machado Carrijo, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, Asmego, a empresária Maria de Lourdes Salomão Barreto, a dona Lourdes, proprietária do restaurante Popular e apresentadora e editora do Bom Dia Goiás da TV Anguera, Suelen Reis. A cantora Maria Eugênia abrilhantou a festa. O talk show As Mulheres Mudam o Mundo foi comandado pela apresentadora Suelen Reis. Um vídeo sobre as mulheres do TCM também foi apresentado. No bate-papo, as homenageadas falaram de suas experiências e a valorização das mulheres. Desde pequenininha, minha avó que me criou, ela sempre dizia que você não consegue nada mais se não for através da educação e esse valor eles sempre conseguiram repassar. Então eu acho que a mulher, ela não pode renunciar às coisas. Porque se ela renuncia, eu no STJ nunca renunciei a nada. Nada no STJ. Tudo eu fui. Tudo, tudo o que era para eu fazer, eu fui. Não desistia a nada. Porque senão os homens falam assim, está vendo? Elas não dão conta. Elas não dão conta. Então a gente não pode dar essa possibilidade. Todas vocês podem com certeza ter a vitória que escolherem. Mas bastam, acima de tudo, ponderar e se manterem firmes, independente das energias contrárias que a gente recebe. Fui professora primária, fui professora depois de ginásio, de colégio na época. Mas eu considero mesmo, desde menina, cozinheira. E essa profissão, essa profissão eu exerço com muita grandeza, com muita satisfação. Eu acho que com muito amor, é o amor que faz a gente vencer tudo. Durante o evento, as servidoras do TCM receberam lembranças e elogios pela atuação no tribunal. É um prazer imenso receber a todos, a doutora Londrina, que também está aqui mais presente, as nossas servidoras. É importante que todos vocês ouçam a lição de vida de pessoas que, simples, fizeram aí um caminho que hoje faz sucesso nacional. Nós reservamos esse dia também para homenagear as servidoras que têm desenvolvido um trabalho de excelência aqui, levado o nosso tribunal a destaques nacionais. E isso é realmente resultado de um conjunto do trabalho de todas as servidoras. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.